Música Eu quero lembrar da bonita Você sabe o que é isso Quando eu me lembro Você sabe o que é isso Agora é sempre O que é isso A cancha é a cancha E ninguém pode resistir Quando eu me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Deixe o frego rolar Eu só quero estar Perigo Eu não me lembro Eu não me lembro Quando eu me lembro Eu não me lembro Deixe o frego rolar Eu só quero estar Perigo Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL